Neste projeto, eu também desconhecia um pouco do trail, era igualmente um desafio para mim intervir um pouco nesta área e nas nossas negociações nós decidimos então criar aqui um plano com um mínimo de quatro sessões. O objetivo principal desta intervenção seria sempre potenciar a confiança dos atletas que iam passar por uma prova bastante difícil, como também monitorizar os níveis de motivação dos atletas na preparação para a prova. Então desta forma foi planeado nas quatro sessões que as duas sessões seriam de controlo. Controlo quer dizer que ia haver aqui uma avaliação a nível de questionários para perceber como os atletas se enquadravam e como estavam preparados para este desafio e então sobravam duas sessões para então fazer a intervenção do povo necessário. Eu vou explorar um pouco o trabalho que fui feito e acabo por responder à pergunta que me fez.